O Congresso inicia essa semana a discussão do novo Código Florestal Brasileiro. Os principais pontos do projeto estão ligados à relação entre produção agropecuária e preservação de matas e florestas. Assunto que opõe produtores rurais e ambientalistas. O tema já é discutido há 10 anos e ainda é polêmico. O governo afirma que há mais de 90% de consenso em torno da proposta. Para agradar aos ambientalistas, abriu mão, por exemplo, da redução de 30 para 15 metros do limite mínimo de mata ciliar que deve ser preservada na margem de rios com menos de 5 metros de largura. Mas os pontos de divergência ainda são grandes, como a questão da anistia. O relatório em discussão na Câmara pretende suspender as multas aplicadas a proprietários rurais que desmataram até julho de 2008. Em compensação, eles terão de recompor a área degradada num prazo de 20 anos, exceção apenas para os pequenos agricultores. Houve uma falta do Estado, de presença do Estado, de coibir aquilo que não era certo, aquilo que era errado. Agora, isso tudo mudou tudo. Você tem regiões brasileiras, por exemplo, onde as pessoas de repente avançaram um pouco no desmatamento. Você tem cidades construídas nesses lugares. Existiam duas alternativas muito claras. Uma delas é cumprir a legislação com que isso representa. E o outro, que eu acho que é o caminho equivocado, é tentar mudar a lei. E o que se tentou fazer é mudar a lei, inclusive com essa anistia. Outro é entrave. A possibilidade de computar no cálculo da reserva legal áreas de proteção permanente, as APPs, que são em costas, topos de morros e beiras de rios. Dessa forma, desconta-se da reserva o que o produtor possuir de APPs. Reserva legal é a área de mata nativa que deve ser protegida dentro das fazendas. O novo código estabelece três tamanhos diferentes de reserva apenas na Amazônia Legal. 80% para os imóveis em área de floresta, 35% em áreas de cerrado e 20% nas áreas de campos gerais. Nas outras regiões do país, as propriedades precisam ter 20% de área preservada. Para ambientalistas, reserva legal e áreas de proteção permanente devem ser vistas separadamente. Pelo projeto, o proprietário deixa de contar com as áreas de proteção permanente e a reserva legal para fins econômicos. É o mesmo que reduzir o tamanho da propriedade. Uma situação criticada pelos ruralistas. Um exemplo, o estado de São Paulo. Nós vamos ter que tirar da área de produção 3,5 milhões de hectares a um custo de 13,8 bilhões de reais para adequar cada propriedade com seus 20%. O que eu acho que nós devemos estar discutindo nesse projeto é uma visão diferente. Quer dizer, que instrumentos econômicos, que instrumentos de flexibilização eu poderia estar criando para fazer com que as pessoas pudessem cumprir a legislação. Mais de 10 anos de discussão e a gente ainda continua patinando aí. E não vai acabar, não vai acabar agora, porque essa votação é na Câmara. Depois tem a votação no Senado, emendado no Senado, pode votar para a Câmara. Então, isso é um processo que ainda vai levar tempo. Por que a urgência, um tema tão delicado? Por que não se debate mais? Por que não se levou em conta os subsídios que a sociedade brasileira, o Progresso para a Ciência, trouxe para o debate? Por que não se estende isso? Porque é uma urgência dos proprietários rurais, dos grandes proprietários rurais, e o Aldo está equivocado, porque ele fala que defende os pequenos, mas acaba defendendo os grandes por excelência. Eu não sei onde vai dar isso. Eu me lembro muito bem, quando eu era lá no interior de São Paulo, andava na beira dos rios, pequenos rios, e tinha ali uma mata. E aí, onde tinha mata, a gente sabia que tinha peixe. Dava para pescar um peixe ali. Onde não tinha mata, ninguém ficava lá, porque não tinha peixe por ali. Então, nós vamos destruir o que nós temos de pouco que nós temos aqui em São Paulo, nos estados mais envolvidos. E a Amazônia, onde vai parar? Enfim, eu tenho muita preocupação com esta votação, espero que o acordo possa ser benéfico, mas duvido que a força dos ruralistas não se imponham no processo de votação. Houve um avanço aí, quer dizer, a delimitação foi mantida em 30 metros das áreas de proteção permanente no leito dos rios. Eu acho que não indica ninguém. Eu acho que tem a questão dos pequenos proprietários. É um negócio complicado. Eu acho que essa discussão acabou tendo uma carga ideológica, até natural, muito grande, e deveria ter mais tempo para discutir. Eu acho que esses argumentos são muito dos dois lados. São argumentos que parecem ser sólidos, têm sua razão de ser. Há questões econômicas importantes para a produção interna, para a produção externa. Há questões do meio ambiente importantes também. Tem que discutir melhor, apresentar para a sociedade. É esse o momento que a sociedade, inclusive, deveria cobrar no que os seus deputados vão votar lá, o que o seu senador, que ele elegeu, o que ele vai votar. Esse é o momento fundamental, é de você saber no que o seu representante, porque, afinal, você delega a sua vontade ao representante na Câmara e no Senado, vai votar em questão tão importante. Ô, Vila, só uma parte. E os partidos políticos? Que posição tomaram diante disso? O partido político não toma posição diante disso? Tem que tomar posição pública. Não está uma posição? Claro, que os maiores partidos, o que pensam? Então, o partido X, Y, Z, PT, PMDB, PSDB, etc. Até o partido recém-criado, o PSD, agora, nós temos mais de duas dúzias de partidos no Congresso. Eles sem representar suas posições. Porque tem uma coisa errada nesse processo, rapidamente dizer. Veja, o deputado parece que ele está lá e não está ligado a nenhuma estrutura, ele vota como ele quer. Não! Ele pertence ao partido que devia haver. Um debate partidário, posição do partido e o deputado ser o porta-voz do partido. E levar lá a posição do seu partido e colocar essa votação. Não, aqui não. Ele é o deputado e, aí, para frente, ele é que decide o que ele faz. E essa questão da anistia? Nós já anistiamos torturadores, vamos anistiar agora maus pagadores, daqui a pouco vamos anistiar. Por que não temos anistia para os que não conseguem pagar os compromissos bancários? Por os juros extorsivos? Não tem anistia para eles? Vamos defender a anistia para quem não pode pagar os bancos. Por que não? Vamos ver como é que vai ficar essa questão. A questão da anistia é que isso é grave, porque os valores, muitas vezes, das múltiplas que o Obama aplicava eram altíssimos. Pode parcelar, pode parcelar. Então, precisava mostrar, falar assim, anistia, mas por quê? Vai recompor em 20 anos? Quem é que em 20 anos, eu duvido, vai acompanhar isso? Vai voltar lá para checar se foi recomposido ou não. Então, é necessário, é uma discussão muito séria e não pode ser feita correndo como está sendo feita. Vamos acompanhar essa votação. O presidente Dilma Rousseff se recupera de um princípio de pneumonia no pulmão esquerdo, diagnosticado em exames no fim de semana em São Paulo. Dilma voltou hoje ao Brasília e despachou com os ministros Edson Lobão e António Palocci, na residência oficial, Palácio da Alvorada. Depois de passar o fim de semana em São Paulo, onde também fez exames de rotina, a presidente deixou a cidade de helicóptero por volta das 10 horas da manhã. Ela ficou hospedada em um hotel da Avenida Paulista, onde conversou com a equipe médica antes de viajar. Segundo os médicos, a pneumonia é muito fraca e Dilma está respondendo bem ao tratamento com antibióticos. Você vê daqui a pouco o cantor Mahoney internado depois de sofrer acidente de helicóptero. Veja também, médico saudita deve ser o sucessor de Bin Laden no comando da Al-Qaeda.